Boa tarde pessoal, mais um teste de drive hoje. Estou a experimentar a MT-09 Race Blue. Espetacular! É o que eu tenho a dizer. A moto sobe com uma facilidade. Foda-se! É uma coisa parva. Experimentar vários mapas agora. Está com o mapa A, que é o mapa mais forte. Vamos pôr o modo B. Curto desfute! FJR e este é XTZ-1200. Esta não, aquela da frente. Esquece! Brutal! Muito fixe! Já tinha falado muito bem desta moto, mas... Esquece! Isto é mesmo muito bom. Deixa eu pôr o mapa. Mapa A. Pera, 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 pera! Segunda! Oh, minha mãezinha! Oh, minha mãezinha! Do céu! 180. 180 a 160. É muito rápido! Brutal! A. Pera! A. 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 Brutal 5ª, 4ª, 3ª e caralho 3ª, 3ª 3ª 4ª, 3ª, 3ª, um 4ª, um O que é isso? E o que é o que é o que é o que é? Foda-se, pá pessoal, isto eu digo-vos uma coisa, isto para quem, para quem gosta de ter torque à saída das curvas, espetacular. Foi uma condição, pá, muito boa, espetacular. Foda-se, pá, muito boa. 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 Foda-se, pá. Travam muito bem, olha, tem grandes trofões. Bons trofões. Bons trofões. Excelente moto, recomendadíssima. Vejam uns travões brutais. Foda-se, pá.